Olha só meus amigos registrar aqui o dia, o dia já começa aqui na roça e dizer que choveu bastante ontem à noite e aí com certeza as plantas, a vida se alegra, olha só já começa a florir e além de ter chovido ontem à noite ainda continua bonito aqui para chover e a gente faz esses registros para você ver como é que é na roça, como é que está mostramos a movimentação, o dia a dia, a cultura, a tradição, os costumes, os hábitos do nosso povo e da nossa gente aqui na roça olha só como está bonito para chover o cheiro de terra molhada das flores secas o cheiro de terra molhada das flores secas e aqui nos bastidores Chico Museu dizer que em breve, em breve mais vídeo, mais vídeo continue se inscrevendo, compartilhando, continue aqui com a gente só para trazer essa boa notícia da chuva ontem à noite amaneceu inublado, poderá chover mais tarde e esse clima frio bem gostoso de de estar de estar aqui na roça aquele abraço muito obrigado, muito obrigado se inscreva, se inscreva muito obrigado, muito obrigado